Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Zulmira. No vídeo de hoje eu vou atender o convite da Nerita, Nerita Plantas, que é mostrar as minhas plantas que eu amo. Então já tô mostrando aqui algumas, muito obrigada Nerita pelo convite, obrigada a você que tá aí comigo, que tá assistindo o vídeo, e eu deixo já no começo do vídeo o convite em aberto pra quem quiser fazer, não convido ninguém especificamente, mas fica em aberto pra quem quiser fazer. Talvez a Silvana do canal, Silvana é uma vida na chácara, mas fica aberto pra todas as que quiserem fazer, tá bom? Então, a você que tá assistindo, deixa pra mim o seu joinha já no começo do vídeo, não deixa de se inscrever se ainda não for inscrito, isso é muito importante pro desempenho do meu canal, pro desenvolvimento do meu canal, tá bom? Eu tô mostrando aqui então essa prateleira, eu desci um lance aqui da prateleira, tirei uma tábua que tava aqui porque o sol tava muito forte, queimou algumas plantas, queimou folhinhas aqui, queimou folhinhas aqui, então eu desci um lance pra elas ficarem um pouco mais abrigada do sol, que tá muito forte aqui. Então aqui tá a chaleira, né, que é da Maria Conceição, são fantômes, tá recém plantada, mas elas já tão reagindo, olha, então já tão enraizadas. Aqui tem um porquinho de francesco balde, que também são mudinhas, eu replantei a floreira e sobraram muitas mudinhas pequenas, e eu coloquei nesses porquinhos. Aqui tinha... cedo um bronze, mas cresceu demais, eu passei pra floreira e coloquei as mudinhas de francesco aqui, já tão grandes demais também. E aqui tá, esse vasinho é um vasinho de cerâmica, tá bem cheio, mas o sol deu uma castigada aqui, olha, por isso eu tive que tomar uma providência aí pra não acabar perdendo mais plantas. Aqui eu tenho esse que é Pacfitum, Pacfilum, me parece que é isso, se não me falha a memória. Ele é lindo demais, mas ele vai ficar muito bonito agora, porque ele começa a ficar no frio, né, frio e sol, vai ficar com as bordinhas pontinhas rosadas, vai ficar muito mais bonito ainda. Depois aqui embaixo, deixa eu colocar aqui, aqui embaixo eu tenho outras plantinhas, que são essas aqui, olha. Tem a Titubans, Titubans tava até recentemente bem fechadinha, as rosetas da Titubans. Tavam bem fechadinhas, né, quem segue o canal vai lembrar, mas eu coloquei água, elas ficaram hidratadas, tá vendo? E tão bem abertinhas novamente, tão muito lindas. Então, olha como essa roseta tá linda. Tá vendo? Tá lindíssima, né? Uma graça. Então, ela tá bem parecida agora com a Fantome. Essa daqui é uma roseta de Fantome. Ela cresceu bem mais que as Fantomes da chaleira, né, porque ela tá sozinha. Então, os nutrientes ficam todos pra ela. Então, ela fica bem diferente, ó, tá vendo? Quando tá sozinha, fica bem maior. Mas essa é uma Fantome. Depois aqui tem o meu cacto amendoim, que eu ainda não consegui mudar, esperar minha mão ficar melhor. Aqui tá o Sedum Aurora, variegata, olha que lindo. Já tá ficando bem vermelhinho, a temperatura tá caindo, né, eles vão ficando avermelhados. Então, já tá ficando bem lindo. Esperar passar um pouco mais o tempo, depois eu mostro o rubro tinto. O rubro tinto já tá bem vermelho, mas tá lá embaixo. Aí, aqui, que eu quero te mostrar, é o Nus Balmeriano. Olha como ele tá lindo. Bem alaranjadinho, né? Tá bem bonita essa floreira. E aqui, na outra coluna, tem esse, que é o Sedum Stale. Eu podei, cortei bastante galinho, e ele já tá brotando, né, lá já deve ter enraizado, e tá brotando onde eu cortei, tá vendo? Então, tem bastante... bastante mudinha nova brotando aqui. Tá vendo? Então, vai ficar bem cheio, bem bonito. Mas já tá lindo, né? Eu acho que tá lindo. aqui nessa outra prateleira, tem essa daqui, que acho que é uma paquivéria. Agora, não tô muito me lembrando, não. Mas acho que é uma paquivéria. Tá linda também. E aqui do outro lado, tem a Crassula. E essa Crassula Volquensis. Tá linda, não tá? Acho as Crassulas tão românticas, com essa florzinha delicada. coloração linda, né? Tá muito bonita. Aqui tem uma outra Crassula também, que é um sonho, é um denguinho. É essa daqui, olha. Crassula Petit. Olha como ela é delicadinha. Ela pega fácil, é fácil de cuidar. Todas as minhas plantas estão no mesmo substrato que aquela sugestão que eu tenho no canal, tá? Se você quiser ver, só dar uma rolada aí que tem plantas da zumira substrato, você vai encontrar. Aqui, essa aqui é Crassula Sarmentosa Varigata. Tá linda. Ela tá com flores, já tem uns quatro meses. E ela tá sempre linda. Tô esperando ela parar de florescer pra eu mudar. Mas ela tá emitindo bruto novo aqui, olha. Tá muito bonita. Aqui, tem essa Crassula aqui, eu não vou me lembrar o nome, né? Agora eu não vou forçar não, porque não vai sair nada. Mas ela tá crescendo, tá crescendo muito rápido. Eu comprei três perninhas assim, que já viraram essas pernonas grandes, e tem vários brotinhos, várias outras mudinhas. Tá muito bonita, né? Tá um vaso bem bonito. E lá tem essa Jade gigante. Ela é igual a Jade, só que a folha é um pouquinho maior e termina com essa pontinha. A folha tem a borda bordô, tá vendo? Vermelhinha. Muito bonita também. E aqui tem a Crassula Multicavas. Essa é bem linda, sou apaixonada por ela também. Ela tá se preparando pra florir, tá vendo? Olha como essa folha é bonita. Parece que é de couro, não é? Muito linda. E aqui já tem uma haste um pouco mais adiantada. Mas ela é linda demais, né? Aqui no canto eu tenho a Crassula Ovata Golum. Orelha de Shrek. Tá cheia de mudinhos, cheia de brotos. Daria pra fazer algumas mudas. Mas acho que eu não quero fazer muda dela agora, não. Vou deixar aí. Tá linda, né? Depois aqui embaixo eu tenho o Sedum Adolfi. Tem esse Sedum Brasil, que é o Harry Butterfield. E aqui tem essas duas, é Hércules. E a outra é... Não lembro o nome dela agora, Debbie. Mas depois eu mostro essas aí um pouco melhor, tá bom? O vídeo já tá bem longo. e eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu continuo mostrando outras plantas. Tá certo? Então, agradeço a você que viu o vídeo até aqui, que ficou comigo até aqui. Muito obrigada. Tá? Continue tomando conta aí de você e das pessoas que você ama. Continue confiando em Deus que vai dar tudo certo. e a gente sai dessa. Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu joinha. Isso é importantíssimo pro meu canal, pra mim. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus. E até lá. Tchau. Tchau. Vamos lá.